Eu tenho uma pergunta para você hoje. Você é vegetariano, vegetariana? Gostaria de ser? Já tentou? Você acredita que ser vegetariano ou não tem algo a ver com a sua capacidade de meditar? De ser mais expandido na sua consciência? Pois é, a gente está voltando aqui com o Fala Kátia e a pergunta de hoje é sobre isso. A pergunta do Fala Kátia de hoje é da Vani Ferreira, veio através do YouTube e é a seguinte. Kátia adora os seus vídeos. Quando puder, gostaria que falasse sobre vegetarianismo e espiritualidade. Sei que é polêmico, mas gostaria de saber o que você acha. Eu gostei muito dessa pergunta porque ela tem muito a ver com a minha vida. Eu me tornei vegetariana aos 13 anos por influência de uma professora de yoga, que foi na época que eu comecei a praticar yoga. Alguns livros que eu li e também uma amiga que gostava muito dos animais. E a gente ficou muito próxima e eu decidi me tornar vegetariana. Muito tempo passou, eu comi carne algumas vezes quando estava grávida. Depois um tempo eu fui vegana. Depois um tempo, passei um tempo comendo só comida viva. Estudei bastante sobre alimentação e sobre a relação da alimentação com a espiritualidade. Mas eu vou te falar o que é que eu penso disso hoje, que foi a pergunta da nossa amiga aqui, né? Hoje em dia, eu entendo que a nossa vida é muito regida aqui pelas histórias do cabeção, né? Como eu tenho falado bastante aqui no canal. E o que o cabeção gosta? O cabeção gosta de catalogar as coisas. E ele adora dizer, isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui é espiritual e isso aqui não é. Ele gosta de dizer também assim, para você ser, por exemplo, uma boa mãe, dois pontos. Aí ele dá todas as qualidades da boa mãe. Um bom pai, um bom profissional e também uma pessoa espiritualizada. Então tá lá, no livro do seu cabeção, espiritualidade, dois pontos. E tem lá tudo aquilo que deve ou não ser, deve ou não se comportar, uma pessoa que se diz espiritual. A minha pergunta é, será que isso é verdade? Eu também já acreditei nisso, bastante. E de fato existe uma relação entre você estar com o seu corpo mais leve, mais purificado e conseguir meditar melhor. De fato isso existe. Mas será que é verdade quando a gente diz assim, para a pessoa ser espiritual, ela precisa ser vegetariana. É verdade? Eu andei por aí, conhecendo e entrevistando diversas pessoas que se colocam numa posição de professores espirituais. É um título que a gente dá. São pessoas que estão no mundo, assim como eu e você, e que cumprem uma função. E essa função tem a ver com a espiritualidade, com a consciência. Conheço muitas dessas pessoas. Bom, posso dizer algumas aqui para você. Eu conheço o Patrick Ziegler, que outro dia esteve com a gente no canal e fez uma live. Ele é vegetariano? Não. Outro dia a gente fez uma live também com o Musmarie. Ele é vegetariano? Sim, ele é. O Dr. Gabriel Cousins também é. E o Howard Wills lá do Havaí? Não. Eu conheço a Jasmo Rhin, que diz que vive de prana. Acredito que sim. Vive de luz. Nem sequer come. E outras pessoas por aí. Vegetarianos ou não? Será que estão fazendo um bom trabalho? Trazendo mais consciência para as pessoas que elas encontram? Eu acredito que muito sim. No meu ponto de vista, ser vegetariano é uma opção. É um estilo de vida que você escolhe. E a gente tem muitos motivos para escolher esse estilo de vida. Pode ser pela sua saúde. Pode ser porque o seu corpo se sente melhor assim. Pode ser pelo amor aos animais. Pode ser por consciência planetária e o entendimento de que o vegetarianismo é melhor para o planeta. Todos esses são motivos muito bons para uma pessoa decidir esse estilo de vida, o do vegetarianismo. Outra coisa é a espiritualidade. Espiritual, todos nós somos. Sem exceção. Não existe nada fora do caminho humano que não seja espiritual. Esse é o meu ponto de vista. Será que é espiritual preparar uma comida para a sua família? Acredito que é. Será que é espiritual limpar a sua casa? Sim, é espiritual limpar a minha casa. Será que é espiritual eu me reunir com os amigos numa mesa, beber alguma coisa e bater papo? Sim, isso também. Do meu ponto de vista hoje, nada existe fora do caminho espiritual. E todas as coisas que acontecem na sua vida, todos os seus desafios, todas as coisas que você escolhe fazer, você pode escolher fazer com mais consciência ou não, ou num estado de adormecimento. E eu pergunto, o que isso tem a ver com o que você come? Bom, como eu disse no começo desse vídeo aqui, o nosso cabeção adora colocar conceitos. Eu te faço um desafio então. Põe aí no papel a palavra espiritualidade. Pessoa espiritual. Escreva tudo o que a sua cabeça diz que a pessoa deve ser. E depois faça a seguinte pergunta. Será? Quem falou? Será que isso é verdade? Será que eu sou mais espiritual do que o seu vizinho? Do que você? Será que a Kátia, porque tem um canal no YouTube, um monte de vídeos falando sobre consciência, é melhor do que aquela pessoa que te atende no posto de gasolina ou na padaria? Eu, hoje, não acredito nisso. Absolutamente todos os seres humanos são espirituais. Todos os caminhos conduzem a mais consciência, mais dia, menos dia. Mas, de qualquer forma, sobre o vegetarianismo, eu acho que é uma excelente opção, se essa for a sua e se esse for o seu momento. Existe um montão de material aí na internet para você pesquisar comer carne ou não comer carne. E eu deixo a escolha para você. Foi uma ótima pergunta. Eu espero que venham mais perguntas para a gente ter mais assunto aqui no canal. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um gostei para mim, comentários e sugestões de novos vídeos aqui nos comentários. Não esqueça, compartilhe este vídeo com quem você ama. Um beijo. E se você gostou desse vídeo com quem você ama. E se você gostou desse vídeo com quem você ama.